Chama! Tordeiro! Por quê? Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba a gente sente Senti o mundo desabando em mim Tem que ser Cheguei até falar que era pra sempre Mas me calei quem cala com sente Eu tive que aceitar o nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo e me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei porquê O nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha O nosso amor pode durar para sempre Então por que não voltar? Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Como é que vou jurar Dizer que não te amo e me enganar Sei que o meu coração Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei porquê Não sei porquê O nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Pois sei que a gente sonha O nosso amor pode durar para sempre Então por que não voltar? Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Não sei porquê O nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha O nosso amor não pode ser diferente O nosso amor pode durar para sempre Então por que não voltar? Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente